E isso tudo é drama, mano Se eu vencer, o que vai ser de mim? Bolso cheio e uma Kelly King Triplicar o trabalho duro, triplicar o resultado e prolongar o fim Perdeste o tempo pra falar de mim, não me assusta ouvir um gato mear Me encontra na zona de esvescedores, é bebê, catuaba, num cálice Cale-se, yeah, yeah, cálice, 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 cálice Me encontra na zona de esvescedores, é bebê, catuaba, num cálice Cale-se, yeah, cálice, 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 cálice Cale-se, cálice, 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 cálice Me encontra na zona de esvescedores, é bebê, catuaba, num cálice Prossegui, progredi, conformismo não é pra mim Independência traz a liberdade, repugnância traz o fim Prossegui, progredi, conformismo não é pra mim Independência traz a liberdade, todos temos certa divindade Quero a minha baby com a mente brilhante Quero a minha pizza com a borda crocante Cê quer saber dos meus sonhos? Mudar o mundo, lotar chus com trunk E eu mesmo faço acontecer Pus o meu clipe no meu PC Pus HDMI pra poder ver Disse, ei mama, tô na TV Cale-se, 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 ha E eu vi que a vida tem pra te ensinar Trepa é da terra do Matuidi Muito mais estilo que o manequim, ya Consigo ver o que tá por vir É hora do jogo virar pra mim Pesadelos, isso eu já vivi Avisa pros sonhos que tamo aqui Prossegui, progredi Persisti, evolui Agradecer, retribuir Comemorar, repetir Cuidado com aquilo que cê vai pedir Luzes e armas viradas pra ti Espera aí, espera aí, espera aí Cale-se, yeah, yeah Cale-se, cale-se, cale-se Cale-se, yeah, yeah Cale-se, 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 cale-se Cale-se, yeah, yeah Cale-se, cale-se, cale-se Me encontra na zona dos vencedores É bebê, catuaba, não cale-se Cale-se, yeah, yeah Cale-se, 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 cale-se Cale-se, 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 cale-se Cale-se, yeah, yeah Cale-se, cale-se, cale-se Me encontra na zona dos vencedores É bebê, catuaba, não cale-se Tomou a topada pro topo, porra, Rio de Janeiro, Alagoas Sua grana queimando de cima, porra, Brasil, Angola, não há letra, porra Anteira eu precatória, ajudo na dedicatória Hoje até me monitore, trajetória conservatória Acusações contraditória, ganha nas eliminatória Sorri que a nossa trajetória, estoura agora, estoura que a nossa vitória Cale-se, que fala aí, cale-se, que fala aí, cale-se Nós vencei, foi solicídio, seu comiço irmão, foi solicídio Fui no rapbox, foi solicídio, nada contra o louco, que fez solicídio Sem deir a vocês, público sininho, fogo Criando kick-tack que-crio, vê os menor no ralgio Soube sumiu, reassumiu, que não curtiu, não mostrou, ninguém te viu, tudo pra puta que o pariu Criando kick-tack que-crio, vê os menores no ralgio Soube sumiu, reassumiu, que não curtiu, não mostrou, ninguém te viu, tudo pra puta que o pariu Cale-se Me encontra na zona dos vencedores, ABB catuaba no cálice Isso tudo é drama, mano Isso tudo é drama, mano